Quatro estudantes estrangeiros foram detidos em Viseu, suspeitos de terem violado uma jovem alcoolizada. Estariam todos no mesmo estabelecimento de diversão noturna na cidade de Viseu, quando os quatro jovens, entre os 17 e os 21 anos, meteram conversa com a rapariga de 18. Perceberam que a jovem estaria bastante alcoolizada e ter-se-ão aproveitado do estado de embriaguez para a levar para o apartamento onde todos viviam. Terá sido na habitação que a jovem foi abusada sexualmente várias vezes. A polícia judiciária investigou todos esses pormenores e acabou por chegar à identidade dos suspeitos. São todos estudantes, universitários, estrangeiros e foram agora detidos. Estão indiciados de vários crimes de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência. Legenda Adriana Zanotto